É privadinha e tal, vale só E a galinha corruzinha e o tal, não E o tal, não, e o tal Piquinha falando que eu não quero Não, seu doçor, o doçor era um piloto E a agulha está acertando Era a pele onde eu posso Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Piquinho, Maranhinho Eu não queria te ajudar Meu